Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades, estamos de volta para mais um vídeo E temos aí os números do Dragon Age Veilguard Eu geralmente espero até domingo, ou espero alguns dias, mas a galera tá comentando muito sobre isso Então vamos comentar logo sobre esse assunto, que são os números do jogo O jogo tá vendendo bem? Não tá? Como é que tá o negócio? Vamos dar uma analisada nos números como a gente sempre gosta de fazer E a gente vai comentando um pouquinho sobre isso Então a gente vai começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu like, se inscreve no canal e vamos nessa Bem, vamos lá, né? A primeira coisa é que o Veilguard, ele tá em primeiro lugar em vendas Ele conseguiu superar o Call of Duty Black Ops 6, né? É uma baita competição, tudo bem que Call of Duty tá no Game Pass Então provavelmente, se não tivesse no Game Pass, eu acredito que o Black Ops superaria talvez o Veilguard Mas ficar em primeiro ou segundo pro jogo é um bom feito, né? E um mês com o lançamento aí, claro, de um Black Ops, né? Então esse é o que é o primeiro ponto O jogo tá vendendo inicialmente bem, né? Não sabemos ainda como é que vai ser durante a semana e o mês Mas inicialmente tá vendendo bem E vamos ver os números do jogo, né? O jogo ele bateu aqui 70 mil jogadores no pico diário de hoje, né? Agora já caiu, eu tô gravando esse vídeo aqui 3 da manhã inclusive, né? Caiu esse número de jogadores Muitos jogos, eles geralmente, tá? A gente teve isso com Baldur's Gate, Elder Ring, vários jogos que isso acontece Eles tendem a bater um pico maior no domingo O domingo geralmente é o maior pico de todos Porque, né? São o dia que tá todo mundo em casa literalmente, tá? Vamos ver se isso vai acontecer com o Veilguard Se vai cair ou se vai ser 70 o limite dele Mas esse é o número que o jogo atingiu no momento Antes de a gente falar se isso é bom ou ruim Vamos pra algumas comparações com outros jogos Dead Space da própria EA, ele bateu 30 mil jogadores Então ele bateu aí menos que a metade, né? Do Veilguard Metafora bateu 85 mil jogadores Acima do Veilguard Mas não tão discrepante assim, tá? Star Wars Jedi Survival Um jogo que é da franquia Star Wars Teve seus problemas, né? Mas que a EA já anunciou uma sequência Esse aqui já é uma sequência Mas eles anunciaram o terceiro jogo da franquia O que indica que o jogo deve ter ido bem E ele tá menor aí por 3 mil em relação ao Dragon Age Veilguard E só pra deixar claro aqui, pessoal Não comparem os números do Inquisition, tá? Porque o Inquisition chegou na Steam em 2020 Todo mundo já tinha jogado Esse jogo é de 2015 Então esse jogo chegou 5 anos depois na Steam Todo mundo já tinha que jogar, jogou Então é pouquíssima gente que compra Ele não lançou simultâneo na Steam Então é que eu vi algumas pessoas falando isso O Inquisition não é parâmetro, tá? Ah, o Inquisition bateu 5 e esse bateu 70 Não, não é parâmetro Porque ele saiu muito depois na Steam Só pra falar disso mesmo, né? E assim, cara Os números do Dragon Age são ok São bons, são números bons Assim, o que vai definir Se esse jogo, ele vendeu muito Ou vendeu mais que o esperado Vai ser o orçamento que ele teve O custo de desenvolvimento que ele teve Se ele vai se pagar ou não, né? A gente teve o Silent Hill Que bateu menos que isso Eu acho que ele bateu 20 e poucos mil O pico simultâneo E o Silent Hill vendeu 1 milhão de cópias Acho que foi na primeira semana Se não me falha a memória Então, tecnicamente, esse jogo Vendeu boas cópias, né? A gente já tem outras plataformas Como o Playstation, por exemplo Que também, se não me falha a memória Ele tava no top ali de jogos E temos o Xbox também, né? Que tem um público um pouco menor Mas que também contribuiu, obviamente Bons números, provavelmente, pra venda Então, assim Não me parece flop Esses números Não são números absurdos, né? Se a gente for pegar um Dragons Dogma 2 Pô, Dragons Dogma 2 Bateu, acho que foi 200 mil jogadores Bateu mais alto Que esse game aqui, né? Vamos dar uma olhada Aí, o Dragons Dogma 2 Ele teve o pico de 228 mil jogadores Então, teve um número mais alto Que o Veio Guard, né? Então, assim Entretanto Do ponto de vista da EA Pode ser que isso seja números bons O Jedi Survival Ele era o single player Com o maior número Aqui E agora, ele foi substituído Pelo Veio Guard O Veio Guard Bateu o record Como o maior single player Lançado na Steam Então, assim No geral Esses números não são ruins Não são números absurdos Mas são números bacanas, cara Se aumentar mais ainda Vai ser melhor pra eles Mas são números bacanas Pode ser que o jogo Se pague, sim Com esses números Esse é um jogo Que tá sendo custando Acho que é 60 dólares Que ele tá saindo aqui na Steam Né? Então São É um valor alto Eu vi muitas pessoas Comparar com Outros jogos Indies Falando Pô, esse indie aqui Bateu 100k Esse outro indie Aqui bateu não sei quanto Né? Só que, mano Não é demérito Não quer dizer que Um indie bateu mais Que um jogo triple A E que esse jogo triple A Flopou Isso não Não existe essa regra Claro que vão ter Jogos indie que vão Melhor que muito triple A Tem muito jogo indie Brabo Né? O Power World É um jogo indie E ele é o segundo jogo Terceiro jogo Mais jogado De todos os tempos Da Steam Né? E dificilmente um triple A Vai chegar A altura do Power World Né? O Black Myth conseguiu Mas é muito difícil Muito raro isso acontecer Né? Então, isso não é Assim, ah Pô, o jogo X bateu Mas e é indie Cara Isso não significa Que o velho guard Flopou Que as vendas foram ruins Tá? E vale lembrar Que os jogos indie São mais baratos Esse jogo aqui Tá sendo vendido A full price Basicamente Né? Então, assim Eu acho que os Números são ok São números ok São números bons Não é um jogo Estouradaço Que jogo absurdo Né? Mas são números Bons pro jogo E eu acho que pode ser Algo positivo Pra Bioware Né? Como todo Que tá precisando Emplacar alguma coisa boa E pode ser visto Com bons olhos Talvez pela EA Ele tá com avaliações Legais também Ele tá com 76% As avaliações positivas E tá subindo aí Vamos ver se vai Continuar assim Tá com bons números Boas avaliações Né? Tô vendo Alguma galera falando Que tá bem otimizado Aí no PC Eu tô jogando no Playstation Tá? Mas tem uma galera Falando que tá bem Otimizado no PC E... É isso Os números do Veio Guard Né? Ele tá sofrendo Muita retaliação Por causa das temáticas Que eles abordam E tal Tá? Então A gente tem isso ainda Ele tá meio que No meio dessa guerra Aí isso Talvez possa atrapalhar Sim os números Do jogo Né? Mas ainda assim Em meio a isso Ele tá conseguindo Se sobressair Ficando em primeiro Na Steam 70 mil Picos de jogadores Né? Enfim Vamos ver como é que Vão ser os próximos dias Aí pro jogo Né? Eu não devo fazer Um segundo vídeo Sobre isso Eu devo esperar Um mês passar Porque geralmente Eu faço isso Né? Espera um mês passar E a gente vai ver Como foi o comportamento Dos jogadores E a gente compara De novo com Dragon's Dogma E tal E aí a gente vai vendo Como é que foi a recepção Mais ou menos Né? Com base nisso A não ser que seja Um aumento muito discrepante Daqui pra domingo Que eu acho Que não vai rolar Tá? Eu acho que talvez Possa aumentar um pouquinho Mas se for É pouquíssima coisa Né? Mas é isso Né? Agora a gente precisa Esperar a notícia Vamos ver se a EA Vai lançar notícia Sobre as vendas Do jogo E geralmente Quando liberam Vendas do jogo É porque ele vendeu bem Né? Eu não sei se a EA Tem histórico De revelar vendas De jogos Tá? Mas A gente precisa ver Aí os próximos dias Como serão Em relação Ao Veil Guard Né? E basicamente São esses Os números Do Veil Guard Né? Meu veredito Eu acho que É sucesso? Não sei Eu ainda não consigo Dizer isso Eu não sei Quanto esse jogo Gastou Ele é um jogo Assim Ele me parece Um escopo menor Que o Inquisition Na minha opinião Mas ele é um jogo Que pô Teve um orçamento Bom No mínimo Né? Então não dá pra saber Pode ser Eu acho que ele vai se pagar Ele não vai se pagar Com folga Né? Absurda Ai que folga absurda Aqui ele vai se pagar Mas eu acho que ele vai se pagar Lembrando que o Jedi Survivor Por exemplo Ele era mundo aberto Ele era maior Que o Esse jogo aqui Eu acho que o Jedi Survivor Pode ser que tenha custado Até mais que esse jogo Né? E Tá tendo uma sequência Então eu acho que É Acho que o jogo Ele vai se pagar Nada muito discrepante Mas vai se pagar Mas é isso Meu povo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima Tchau Tchau